E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho sobre o Cider, né? Do PES 20, do PES 19, do PES 18, tem PES que tem PES 17, tá? A mecânica dinâmica basicamente é a mesma, só muda o PES em si, tá? O que acontece? Todos os PES atualmente usam essa ferramentinha que se chama Cider, né? Você sempre abre ela antes do PES, aí você clica nela, depois você abre o PES, ou você clica nela, é uma PES automática dependendo do PES que você está usando. O que você vai fazer? Primeiramente você vai apertar o espaçador pra poder estar vendo ela, editando ela, tá? Você primeiro tem que ter uma noção do que é ela, eu vou explicar direitinho, você só entrar aqui, vou explicar direitinho o que ela é, olha. Então pessoal, ela é o que? Ela, na verdade, administra as bolas, administra, deixa eu passar aqui pra vocês poderem ver um a um, administra os kits, embremas, bastante coisas, mas eu só posso mexer em algumas coisinhas aqui por dentro desse método, apertando o espaçador, algumas coisas, tá? Uma coisa que eu posso mexer são os estádios, eu posso mexer esse jogo aqui por ter marcado tipo pra São Januário, é... E por ser uma liga eu não posso alterar de forma alguma, eu sou obrigado a jogar lá, se eu não quiser jogar lá por algum motivo, ah, eu quero fazer uma gravação, gravar em outro lugar, tipo de onda. Eu posso tá modificando, ó, por aqui. Aperto o botãozinho 9, vou passando com Page Up e Page Down, qual botãozinho que geralmente fica do lado do Home e do End, né? Aí você vai passando, eu posso jogar os estádios que eu quiser, tá? Mano de Estrela de Braga, posso jogar a coisa daqui do Estrela do Dragão, Luz, Monumental, vira... E por aí, vai dependendo do patch, eu não vou passar todos não, porque depende muito do patch, entendeu? Tem uns que não tem foto, os que não tem foto ficam assim, mas vão entrar naturalmente, entendeu? Mas eu não vou modificar nisso, ah, eu não quero modificar, vi. Se vocês deixarem o estádio selecionado, todos os jogos da sua vida vão ficar gravados aqui. Você vai jogar sempre no mesmo estádio. Quando você terminar de jogar no estádio que você quer, e quer que volte ao normal, o que você faz? Você aperta o espaçador novamente, ou aperta o botão 9. Lembrando que esse 9 não pode ser o alfanumérico, nem o noque, tá? Tem que ser o número, os números acima do teclado, do, do, das letras, desculpa, das letras. Q, W, R, T, por aí vai, você vai pegar esses números de cima pra operar, que esse caso serão 9, né? Beleza. Vamos falar sobre as bolas, que era o mais interessante aqui do vídeo. Vou ter pedido de um amigo aqui, que pediu, né? Então vamos que vamos. Vamos passar, né, como a gente falou pelo número 1. A gente vai passando o ball serve, beleza. Já tá habilitado, eu vou desabilitar, ele vai aparecer assim pra você, tá? Aí eu quero jogar com uma outra bola, que vai jogar com o... Se for desabilitado, ele mesmo aí tem um mapa, tá? Que diz assim, ó, a bola do brasileiro é a da Nike. Exemplo, tá? Não pode não ser assim como um exemplo apenas. A bola do brasileiro é da Nike, a bola do espanhol é da Adidas, a bola do... Da UEFA Champions, aquela bola deles. Então se você não quiser jogar aquela bola naquele jogo, eu aperto o botãozinho 9, tá? Desculpa, eu perdi errado. Botãozinho 9 e vou modificando, bota a bola que eu quiser jogar. Lembra, como eu tô jogando uma partida do brasileiro, a bola é obrigada a ser aquela bola do brasileiro, tá? O pessoal acha daqui? Tem muitas bolas aqui. Vai mandar Nike, me lembra aquela... Ah, essa aqui. É registro, eu acho, não me engano. Se não me engano, é essa daqui, se não me engano. Então, é... Eu vou botar uma bola bem diferente, tá? Essa preta aqui, que tu não sabe que não tem nada a ver com o brasileiro, então eu vou botar essa preta aqui. Vamos, o que que a gente faz? Escolhe ela, vai passando pelo PG, o PGDOL. Aperta o espaçador e vamos que vamos. A gente vai jogar a partida. Beleza? Lembrando que você salvando essa configuração, essa bola preta vai entrar em todas as partidas que eu vou fazer. O que acontece se você depois se arrepender e não quiser botar? Mais uma vez. Aperta o espaçador e aperta o botão novo. Não vou fazer isso, porque senão vai estragar nossa configuração. Eu queria mostrar pra vocês aqui, que a bola vai ficar a bola preta. Tá vendo? Entrou no estado de São Januário, que eu deixei lá mesmo. Poderia modificar se eu quisesse. Tá? É aqui. Vamos deixar ele tocar a bola. Vamos aproximar a câmera. Tá vendo? Aqui. É a bola preta. Tá vendo? Que é a bola que a gente escolheu lá no curso. Beleza. Pra provar isso, agora eu vou fechar o jogo. Vou sair. Tá? Vou me... Vou sair daqui. Deixa eu salvar direitinho. Pra não corromper nem nada disso. Ah, eu volto novamente. Ah, já joguei. Já cansei. Já fiz a bola que eu queria. Home. Home não, desculpa. Desculpa. Errou. 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 Nove. Beleza. Espaço. E vamos jogar qualquer partida naturalmente, conforme tava lá mesmo, entendeu? E eu clico aqui. Vamos lá, brasileiro. Mesmo jogo. Vamos lá. Vamos entrar. Ou seja, que a bola vai ficar a ofícia do brasileiro. Bom, é assim que você mexe nos servidores de bolas. Não é um método muito difícil. Dá pra vocês ir fazendo aos pouquinhos. Mexendo. Ah, eu quero jogar com uma bola diferente que você botar. Eu particularmente não digo muito pra isso, entendeu? Eu digo mais pro... Tipo, melhorias gráficas. As faces dos jogadores. Entendeu? Mais pra essas... Essas esquisitos aí. Tá? Vamos lá. Beleza. Vamos agora... Pular um pouquinho aqui essa intro. Tá? Porque o vídeo já ficou bastante longo. Aqui. É porque a bola... A branca é a bola oficial do brasileiro. Vocês viram? A bola oficial do brasileiro. Tá, pessoal? Então é isso, basicamente. Espaçador. Nove. E... Page up. Até você escolher a bola. Então, aqui. Page up, page down. Escolha a bola que vocês querem. Fechem. Reinicie o jogo, é claro. Vocês vão jogar naturalmente. O jogo que eu tô falando é a partida, tá? Não é o jogo... O patch. A partida. E... Cansou. Espaçador. Botãozinho nove. Tá. Automatic map. Assim. Inmediatamente. Se vocês falam assim. Vocês entenderam. Espaço. Voltou naturalmente. O automático. Valeu, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Dê aquele like, tá? E poste sugestões. Valeu. E poste sugestões.